E galera, tem outro galera? É, hoje trouxe meus sobrinhos pra conhecer e desfrutar um pouco da Praça da Graça, né? Um ponto turístico muito importante da nossa cidade de Parnaíba. Oi, Muriel! Mas eu não tô aqui. Oi? É, aí eu trouxe eles pra se divertir um pouquinho e pra contar um pouquinho da história da nossa praça, beleza? E também tem a Isis que tá com raivinha hoje. Oi, Isis! Beleza, Isis? Muito sério. Vamos brincar no parquinho, vamos? Brincar no parquinho, Isis? Ela tá um pouquinho com raiva, mas ela já se solta, beleza? Tio Coruja, é isso. E vamos pro vídeo! Praça da Graça. Como o espaço social público está inserido na história da cidade? Desde a segunda metade do século XVIII. Quando sua área foi demarcada, aparece nas plantas de 1798 e de 1809. Era um terreno seco, um largo desencampado, em frente às duas igrejas. No centro do largo, sem arbolização, ficou-se a forma funesta de um pelourinho. Ali diante das igrejas, o povo assistia às torturas e ouviu os gemidos dos escravos de Domingos Dias da Silva, de seu filho Simplício e de outros brancos que se achavam donos dos homens negros. Até que nos anos 30, tomou sua forma mais encantadora, aquela que parecia definitiva. Dividiu-se em dois o grande espaço, com uma pista de rua entre os dois. Fizeram-se então a pracinha e a Praça da Graça, que teve o nome em homenagem a Nossa Senhora da Graça, Padroeira de Parnaíba. Tchau.